Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo novo chamado Estilistaça Esse jogo é novo no canal, mas na minha vida, não O que que tá acontecendo? Tinha um pelinho no seu rosto, estilistaça Eu jogo esse jogo há muito tempo É verdade Eu tenho muita coisa desse jogo Então eu decidi trazer aqui pra mostrar pra vocês Porque eu sou uma estilista Não qualquer estilista Uma estilistaça E pra você que gosta de Gabriel e Shirley Se liga nessa novidade Nós faremos um show, quem sabe aí na sua cidade Olha só as cidades que nós estaremos no mês de junho Porto Alegre, Belo Horizonte Recife, Fortaleza e Natal Muito legal E se você quiser saber mais coisas e como adquirir o seu ingresso É só clicar no link que tá na descrição Vai ser muito legal A gente espera vocês lá no nosso Gacho Show fora da tela Esse aqui sou eu também Ah, que bonitinha Não dá, não dá Não dá pra dar zoom? Não dá pra dar zoom Mas o pessoal tá vendo aí Que bonitinha Você tá igualzinho Não, não tô Tá com o cabelinho aqui curto Tudo bem, mas essa menina é bem mais bonita do que eu Então Ó, tem do telefone lá Eu sei o quanto você arrasa na escolha de roupas rosas Topa um desafio só no rosa? Você sabe que eu topo, Nick Então eu vou fazer o desafio visual do dia, Gabi Vou entrar no desafio aqui, ó E ela falou que é o desafio Qual que é o desafio? Tudo rosa É o look tudo rosa Então você tem que fazer um look tudo rosa Tudo rosa Mas, Gabi Eu também sou estimulista Não, eu vou competir com alguém, eu acho, hein Olha aqui, ó Pontos bônus Se a roupa tiver alguma peça simples, elegante e em alta Você tem que arranjar esses três pontos pra pontuar? Esses três pontos dentro do rosa Tá Então vamos lá Look todo rosa Eu tenho vestido E já aparece aqui os vestidos rosas que eu tenho Nossa, muita opção, gente E olha quanta coisa linda que tem aqui Esses daqui eu não tenho Esses que tem desbloqueado, tá vendo? Pelo jeito ela não é tão estilistaço Claro que eu sou Eu tenho várias opções Inclusive eu tenho casacos rosa Inclusive eu tenho blusas rosa Inclusive eu tenho saias rosas E eu tenho calças rosas E eu tenho sapatos rosas Será que você faz? Faz um look todo azul Não, eu não vou ganhar Mostra aqui quem manda é você Não, nada disso, Gabi Eu montaria todo azul Nada disso Inclusive nem ia passar de fase Olha essa saia que bonita Tem essa outra aqui também, ó Tinha que colocar algo mais elegante, sabe, Xi? Não, muito simples essa daí Ó, essa é bonita Eu gostei dessa saia jeans Mas eu acho que não combinou com a blusinha É, vamos trocar a blusinha então, né, Xi? Essa ficou legal, Gabi? Ela é em alta, é, ela é em alta E você precisa de em alta Em alta E fofo Também tem um pouquinho de fofo aí Tá bonito E tá elegante pra ele, viu? E no calçado, olha Eu posso vir com essa proposta dessa bota aqui Certo Olha que legal Mas o sandália fica mais delicada Hum, eu acho que você deveria ir de chinelo Não, eu posso ir de tênis também, ó Nada de chinelo, Gabi Falta o elegante Você não tem nada elegante Ixi, não tem Aqui, elegante Agora sim! Coloca isso aí Eu sou estilististos Eu vou... Pode vir na minha, Xi Tudo bem, tudo bem Vou nessa daí Vai nessa, você vai em alta Mas também eu preciso dos acessórios Então, olha o brinco que tem O que eu tô já é rosa Já é rosa mesmo Mas eu também tenho esse Que eu acho que combina muito mais com a peça que eu tô E é legal porque ela está super em alta Olha aqui Esse é elegante, hein, Gabi? É elegante, Xi Mas eu gostei mais desse, do em alta Isso, que tá super em alta, isso aí E a gente pode usar um colar também mais rosa Inclusive eu gostei desse aqui, ó Ah, isso aí Ele tem um prata e um ponto rosa Olha que interessante Ele é elegante, porém simples Elegante e simples Que tá dentro da proposta, certo? Agora tem a pulseira, Gabi A pulseira Olha, essa daqui é linda Mas essa daqui, ela tem um colorido que ele dá que é um divertido Realmente E eu também posso colocar, Gabi, um anel Não, aí eu já achei too much Não, too much nada Olha lá, o anel tem o quê? Uma pedrinha também Eu achei pouco Não, nada de achei pouco E também, Gabi Eu tenho a opção de usar uma bolsa E eu tenho uma bolsa rosa Que eu acho Olha isso E eu tenho essa Que traz um divertido ali pro look Divertido, não Xi, isso aqui parece que foi uma galinha Que você prendeu ali na sua bolsa Então vamos sem bolsa Agora a minha make A minha make tem que ter um rosa É, porque ela falou Tudo rosa Tudo rosa Onde olho rosa, certo? Olho rosa Batom azul Batom rosa Azul Não, rosa Um rosa mais Pra combinar com a sombra ali Um rosa pink, né Xi? Isso E o cabelo, Gabi Eu acho que eu vou fazer um penteado Ah, mas tá tão bonitinho assim Eu sei, mas Tá o seu cabelinho igualzinho A vida real Deixa assim Não mexe no cabelinho Não, Gabi Mas eu achei Você tá linda assim Não, com certeza sim É pra gente disputar Vamos pro próximo Eu acho que esse look aqui Eu usaria super Numa festa mais descontraída Como esta daqui, Gabi A menina tá ali na avenida Vamos ver Perdemos Perdemos simples Perdemos Como perdemos simples Perdemos de novo no simples Duas vezes perdemos Elegante Ganhamos Ganhamos Toma Calma Ganhamos no elegante Aê Não tá perdido Mas não No ponto Em alta Mais ponto Gabi, ela tá na frente Não, a gente vai ganhar A gente vai ganhar Ganhamos Mais ponto Calma, falta um pouquinho Tá muito Fofo, fofo Ganhamos Boa Estilistaça Estilistaça Eu sou muito estilistaça Estilistaça Chacha Tá bom É Shirley Chacha É Shirley Chata É Shirley Chata Não acabamos por aí, Gabi Temos muita coisa pra fazer aqui Porque o meu celular, olha aqui, ó Tá vendo aqui? Ele tá vibrando aqui embaixo Vou atender, vou ver quem é Ah, é o Mark Johnson Oi Sabe quem ele é? O Mark Johnson O Mark Johnson, ele organiza desfiles aqui Ah, por isso que ele falou Vamos organizar um novo desfile de moda Exatamente Desta vez é pra Boons e Amoros É um prazer ajudar Aí eu vou lá Não, mas não é você que vai Shirley Não, não sou Aqui são Shirley, não vá Eu só tô falando que vai ter Não falei que é pra você Gabi, claro que não Eu sou estilista, entendeu? O que que eu vou fazer? Eu vou montar as modelos para o Dicili Ah, é verdade Afinal, ela é Shirley Chata Não, estilistaça Ah, isso E ele me dá aqui, Gabi Tudo que eu tenho que usar, certo? Casaco vermelho Porque ela é loira Eu acho que vai destacar aí esse vermelho Vou usar esta saia aqui Acho que essa ficou mais divertida Tem calça também Ela poderia estar com essa calça Eu tô perdido agora Como era uma saia que ela colocou a calça em cima da saia? Olha aí, ó E coloquei o sapato da cor da blusa Acho que ficou legal assim Gabi, eu vou te dar a oportunidade de preparar a nossa segunda modelo Sério? Eu acho que você já aprendeu, Gabi Sim Então vamos preparar a segunda modelo O casaco Você pode colocar outra coisa Você não precisa pôr o casaco Você pode pôr uma blusa Não precisa pôr o casaco É... Eu vou colocar, acho Pretinho básico Ah, mas é muito básico, né? Vou com esse daqui Eu vou colocar uma calça Acho que qualquer calça vai ficar legal Porque a camiseta é preta Então ela é meia neutra, né? Sim Eu vou com a calça branca Aí o calçado Sabe com o que que eu vou? O preto seria bem legal Um vermelho também Que tem empuxo ali na faixinha O próprio branco Azul Ganhei? O que ganhei? O que? Brinco, brinco, brinco Não Vou pra próxima Coloco uma blusa nela Palma, saia rosa A blusinha tem uns pontos rosas Venho no calçado Pega aqui Bato no calçado rosa Não gostei Vou na botinha branca Fechou Adorei Isso daí Isso daí é ser estilistaça Gente, isso realmente Seria estilistaça Parabéns, amor Você demonstrou que você é profissional Vamos preparar a próxima modelo A blusa eu vou usar Esta blusa aqui de baixo Aí eu venho na saia Saia que não foi essa amarelinha Acho que ficou muito incrível Venho no calçado Vou dar uma quebrada no calçado Vou de azul Próxima Que eu amarelo ali Com o trapão e com o azul Vamos lá Que comece o show Elas vêm, Gabi A gente tira uma foto Pá Tirou a foto Pode ir, garota Vai, vai, vai Sai da passarela Vem a próxima modelo Essa é minha roupa Tira foto Tirei foto Já tirou já Tira mais foto, gente É uma por modelo Não tem como fazer mais Que essa daqui tá arrasando Bonita Curtir Nossa, tem pouca gente nesse desfile É, tá um desfile Flopou Flopou Essa daí Isso, linda Mais uma pose Arrasou Próxima Parece que são as próprias modelos Que tão ali Parece que não tem convidado assistindo Acabou, Gabi Olha lá as fotos que elas fizeram Que belo show Que belas fotos Fez a Shirlistista Estática Isso Olá É a Jade Adivinha Quem vai abrir o evento De um dos maiores estilistas Na semana de moda De Nova York Eu Clack não Sua ridícula Clack não Quem é Ah, é você Jade É o Mático É, só eu A Jade Ah, tá bom Certo Vai, Shirley Ela vai pra semana de moda Aham Aqui do lado Eles tem um item recomendado Pra semana de moda Inclusive eu tenho esse vestido Se eu quiser eu venho aqui e coloco Entendeu? Pronto, fechou Mas eu acho que é pouco Pra semana de moda É pouco Apesar do preto Tá em alto Pronto, fechou Não, mas eu acho que ela precisa Com um vestido mais glamouroso Precisa ser mais glamouroso Que tal esse? Vamos lá, Gabi Vamos pro sapato Ah, esse sapato aqui super combina Tinha que ter pantufa aí Não, vamos colocar esse sapato Ah, não dá nem pra ver o sapato que ela tá usando Por isso mesmo Não vamos gastar o outro que tem coisinhas, né? Tá certo, tem razão E agora, Gabi Ela precisa de um colar Ela falou que pode ser qualquer um Qualquer colar Esse daqui é muito sério Gente, parece umas borboletas Que ficaram grudadas aqui no peito Não consegue sair Esse daqui eu gostei Hum, não Mas acho que tá faltando um dourado Nossa Esse é bonito, Gabi É uma medalha? Ela que participou de um da Olimpíada? Não é legal? Uma medalha de bronze Parece que ela já é a vencedora de alguma coisa Ai, você tem um ponto É Isso aí de repente pode influenciar os juízes A votar, né? Eu também acho Nossa, a gente pensa parecido às vezes Gabi, qualquer momento ela pode chegar, hein? Se enche Ah, chegou Ah, chegou Oi, Jade Dá pra acreditar, menina? Nunca Não dá mesmo Nem eu acredito direito Pois é, foi o que eu disse Eu acredito, na verdade Você falou que não Não, mas o texto que tá mandando eu falar que eu acredito Eu acredito, você merece Agora, experimenta o visual Vamos ver se você não estragou tudo, né? Não, olha aí Hum, não, não foi isso que eu pedi Não, foi sim Hum, foi sim, cara Essa medalha de bronze Não, olha lá, ela falou Olha, você se superou Você faz coisa feia Mas agora você se superou Mas e o cabelo e a maquiagem, menina? Gente, eu sou estilista Não sou maquiadora Mas tudo bem Eu posso fazer algo por você, tá? Vamos testar alguma coisa Vamos colocar aqui, ó Vamos colocar aqui, ó, um olho assim Que tal? Olha Não mexe no meu olho Eu sinto alergia Já mexi Fiz aqui, fiz aqui um olho O batom O batom, acho que tem que chamar bastante Que tal esse? Não, muito dark Dark, mas ele combina com o vestido Acho que tá meio desbotado esse seu cabelo É o seu, garota! Não, vamos... Olha lá Agora eu acho que pede um penteado Olha o que tal Não, muito grudado na minha cabeça E esse assim, ó Muito solto na minha cabeça Ah, eu tive uma ideia Eu esqueci os brincos Então vamos colocar algo que cubra as orelhas Você esqueceu os brincos? Não, foi de propósito Adorei, certo? Aí, tá muito bonita Olha lá, uau Uau Tchau, vai embora, vai Vamos ver O que que ela vai... O que que vai acontecer, Gab? O que será, gente? Agora ela vai lá, ó Vai fazer a pose dela Ó, ó A pose com super look de moeda Ó, gostou? Moeda não, medalha Nossa, eu amei essa pose, Gab Boa Vou publicar no Instagram É, ó Ganhou 1.235 curtidas Olha, arrasou no look, hein Mas agora ela... Vamos ver Qual que você acha, Gab? O melhor look? O primeiro ou o segundo? Primeiro Acertou A maioria escolheu o primeiro Boa Primeiro ou o segundo? O primeiro Acertou de novo Você é muito de moda Eu tô aprendendo com a melhor O primeiro ou o segundo? O primeiro O primeiro realmente arrasou Mas... Ah, escolheram o outro Perdeu Primeiro ou o segundo? O primeiro Perdeu de novo, gente? Ah, eu tô aprendendo com a melhor Não O primeiro ou o segundo? O primeiro Mas você perdeu, Gab Tá demitido Não, mas eu tava... Tá demitido Mas é que eu tava só começando Eu posso te dar uma nova chance, Gab Você pode perceber que o meu celular está tocando Deve ter mais alguma coisa acontecendo Deve ser alguém reclamando Não, senhor Se você quiser que a gente continue aqui jogando esse jogo Escreve nos comentários e deixa bastante like É isso aí Muito obrigado, família Gacha, por mais um vídeo A gente se vê no próximo Tchau 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 Tchau